Boa tarde a todos, meu nome é Janaína, eu faço parte da equipe liderada pelo Sérgio, composta também pela Amanda. Nós vamos apresentar os resultados do desafio 4, clima e trânsito. A nossa principal motivação foi conhecer o MobLab+, conhecer essas pessoas que fazem diferença na vida da população, ter acesso aos valiosos dados de radar, que a gente acha que é bastante importante e também para tentar contribuir com algumas ações que consigam resolver esse tipo de problema, que são dias chuvosos, dias diferentes e o mesmo ponto onde aconteceu o acidente. Como resultado, nós chegamos a algumas conclusões para estimar o impacto da chuva na velocidade média. Nós traçamos alguns diagramas fundamentais, que está separado por intensidade de chuva, então aqui a gente tem a chuva fraca, a chuva moderada e a chuva forte e a gente consegue entender que a velocidade média, ela reduz em função da intensidade da chuva. Esse tipo de resultado, ele pode ser usado em simulações de tráfego para melhorar o entendimento dos resultados em dias onde você tem precipitação. Pode ser usado por startups, por ONGs e também por pesquisadores para poder entender melhor como que funciona essa dinâmica da velocidade com as precipitações. Um outro resultado que nós encontramos também foram as relações entre as variáveis, então aqui nós destacamos a chuva, como foi falado anteriormente, o tipo de veículo, o tipo de via e bastante importante, na nossa opinião inovador, que a gente também conseguiu correlacionar com as subprefeituras. Então a gente consegue identificar onde está acontecendo os problemas da questão da velocidade, onde você tem maiores e menores de velocidade, dando subsídios para os tomadores de decisão conseguir tomar ações de curto e médio prazo. Um outro resultado, a gente conseguiu enxergar a relação dos dados de radar chuva e acidentes, e aqui vale ressaltar que o nosso banco de dados de acidentes, ele tinha pouca ocorrência, então a gente não conseguiu traçar uma série temporal para a questão dos acidentes, mas a gente consegue entender e perceber a questão da precipitação, nesse caso aqui do dia 26, que no mês de fevereiro foi onde teve a maior precipitação. E aqui são alguns pontos de acidentes que aconteceram em São Paulo. E para finalizar, nós plotamos o gráfico dos atropelamentos em São Paulo, e aqui a gente consegue ver que na área central tem mais atropelamentos. E por fim, a questão das infrações, onde nós conseguimos identificar que em dias chuvosos, por exemplo, essa infração fica em terceiro lugar no ranking, e no dia não chuvoso, ela fica em quinto lugar no ranking. A gente gostaria de agradecer, foi muito bom participar, foi muito gratificante, cansativo, mas principalmente divertido. Muito obrigada.